Salve aí meus amigos, agora Olha o bonitão aqui que eu vou apresentar pra vocês Nissan Sentra, categoria Black Negócio diferenciado Olha o dono do carro ali, Marcelo, o iMotorista Nós vamos dar a volta, eu vou apresentar o carro dele pra vocês aqui E é bom pra vocês conhecerem, terem uma noção, saber como que funciona a categoria Black Vou fazer umas perguntas sobre a experiência do Marcelo Mostrar o carro, saber sobre o consumo e etc E vamos, se falo, o Marcelo vai me prestar um final de semana, né não? Com certeza Aí eu vou dar uma volta, vou fazer o consumo, fazer esse negócio desse carro Porque eu vou te falar, viu? Nissan Sentra 2018, né Marcelo? Nissan Sentra 2018, tô aqui com a chave dele na mão Pego o Uber Black, claro, um carro desse nível Acho ele bonito pra caramba, o Marcelo com certeza também, né? As rodinhas dele, olha O carro é bonito demais É o Versa versão, olha o retrovisor como é que tá Isso aqui é o rebatimento elétrico, eu mostro pra vocês depois E vou mostrar a interna do carro Vamos falar quanto que ele faz por litro Vamos falar tudo aqui desse carro A chave é presencial, né? Você encosta o dedo aqui uma vez Ele já abre a primeira porta Se eu fizer isso de novo Ele abre todas as portas Não, aqui eu fechei porque eu não sei mexer direito Olha lá, agora abriu todas as portas, sacou? E eu vou mostrar ele internamente pra vocês aqui Primeiro eu quero mostrar esse acabamento aqui Olha, os bancos de cor e tudo mais Olha o acabamento da porta, cara É outro nível de carro, né? Vai lá no meu Ford Car pra você ver o acabamento Que tem Aqui todos os comandos, né? Travar as portas Vidros e tal Da frente e de trás Um toque no vidro da frente Eu tenho que ligar o carro, né? Pra poder mostrar isso Aqui o comando Deixa eu ligar o carro aqui, ó Deixa a chave aqui assim, ó Pisa no freio Aí sim, hein? E ó o negócio de fechar o retrovisor Olha lá, ó Rebatimento elétrico do retrovisor Top demais, né? Agora vamos ver os comandos aqui do carro Ah, antes eu quero mostrar pra vocês um negócio O banco, véi Ajuste de altura Você leva ele pra O encosto pra frente Pra trás E esse aqui É o mais legal, cara Eu não sei se vai dar pra ver Vamos ver É bem É na lombar, tá vendo? Isso aqui é muito legal, cara Vamos lá Aí tem a multimídia dele Aqui o Coisa que desce até suave Vamos dar uma olhada Nesse carrinho inteiro Aqui E a parte mais legal Desse carro aqui Agora aqui, ó Um toque Um toque Se quiser um toque pra frente Ele sobe ali também Mas vou deixar esse negócio fechado aqui Pra gente gravar Top demais esse teto Aqui tá a central dele Que eu não sei mexer Então não vou puxar Ar-condicionado dual zone Automático Esses encostos aqui, velho Isso tudo aqui Eu não quero forçar Ah, não tem a travinha aqui Tá vendo? Tem uma saída ali USB Então o carro Completasso Bonitão E o Marcelo Me contou que pagou ainda Um preço muito barato Nesse carro Ele é 2018 Foi uma aquisição Por exemplo O meu Ford Ka 50 mil reais Zero quilômetros Um Ford Ka, cara Esse aqui é tipo 70 mil reais 2018, claro O meu Ford Ka É 2020 Mas compara um carro Desse com um Ford Ka É incomparável E você pega a categoria Black, né? Aqui tem o painelzinho dele também Eu não vou mexer Eu vou dar uma volta com o Marcelo Tem os comandos no volante E vamos dar uma olhada ali No espaço interno Como que o passageiro se sente Só pegar a chave dele aqui Acho que eu já abri as portas De trás Acho que vai Já vai estar aberta Aí Olha o acabamento Atrás também, cara Vidro elétrico Coitado Ele tem Esse negócio aqui, né? E o espaço interno O banco Tá ajustado pro Marcelo O Marcelo também é baixinho Igual ele Tem 1,70 e poucos De altura Mas mesmo assim Tem bastante espaço Tanto pros pés Quanto pro joelho Pra cabeça aqui, ó Eu não sou alto Já é aquele carro Que tem aquele desnível Então o passageiro mais alto Ele pode ter que ficar Meio Sacou? Mas essa é a visão Do passageiro aqui Categoria Black E é isso aí O que vocês acharam do carro? Vou mostrar o porta-malas Pra vocês Olha os bancos Cinto de 3 pontos Claro Encosto pras 3 cabeças Vamos dar uma olhada No porta-malas E dar uma voltinha Com o carro Deixa eu ver Porta-malas Abre na chave aqui Ou aqui, né? São mais de 500 litros Aqui O porta-malas é enorme, né? É estilo Versa, né? Porta-malas grande Nesse tipo de carro Deixa eu ver Aí Agora foi E aí O que vocês acharam do carro? Gostaram? É um carro que você teria? Você acha que vale a pena Investir num carro Pra categoria Black? E eu tô doido Pra fazer o teste Vou dar uma volta agora Com o Marcelo ali Pra conhecer do carro Perguntar pra ele Sobre a categoria Black E saber como é que funciona E Me fala aí Você acha que vale o investimento? Você acha que Compraria um carro desse? Você acha que categoria Black Vale a pena? Então vamos conferir aqui Depois eu vou pegar o carro com ele Um final de semana E vou testar Então se inscreva no canal Ative o sininho Pra você não perder esse vídeo Demorou? Bora lá Galera, eu acabei de gravar aqui Com o Marcelo A respeito do carro Perguntando as experiências dele Sobre o Uber Black Ganhos Sobre o carro Consumo e etc E ficou grande Pra deixar em um vídeo Então eu vou colocar em um outro vídeo Separado Então esse primeiro vídeo Vai ser só demonstrando o carro Então se inscreva no canal Ative as notificações aí Siga o Marcelo Arroba O iMotorista Que vai aparecer aí Pra vocês na tela E veja as experiências dele Lá no Instagram Com esse carro Com o Uber Black Que ele tem muito mais Pra agregar pra vocês Então eu espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Dê seu like Ative o sininho Pra você não perder esse bate-papo Que é a respeito De toda a experiência Como funciona o Uber Black E etc Demorou? Espero que você tenha gostado Se inscreva no canal Abração E é nóis Se inscreva no canal